Todo dia E a cidade E tem braços abertos num cartão postal Com os pôs fechados na vida real Desnega a oportunidade, mostra a face dura do mal Alagados, Frenchtown, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que Alagados, Frenchtown, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que Só não se sabe bem que A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que A arte é de viver na fé A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que A arte é de viver na fé, só não se sabe bem que